vem aqui vem aqui e venha Vem pentear você. Vem pentear, Toy. Vem pentear. Vem aqui. Vem pentear. Vem aqui pentear você. Vem pentear. Vem. Vem aqui. Vem aqui. Vem pentear você. Vem pentear. Vem pentear você. Tem que pentear o batóio. Vai ficar sem pentear? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Venha já. Venha já. Vem. Eu vou pentear você sim. Folgado. Vem aqui. Traz o pente aqui pra mim. Traz o pente aqui. Traz aqui. Traz o pente aqui. Vamos pentear você.